Fala gurizada, tudo certo? Eu espero que sim Aqui tudo tranquilo Precisei sair de casa hoje Tive que vir a Porto Alegre E... É isso Temos bateria agora então, como vocês puderam ver Putz, perdi a entrada Bom Temos bateria agora então Como vocês puderam ver Isso mesmo Temos bateria Tá, mas e aí? A bateria voltou a funcionar Voltou a segurar a carga Agora tá tudo certo? Hum, não Na verdade não, a bateria não voltou a funcionar Não voltou a segurar a carga E não está tudo certo Na verdade a bateria foi pro espaço Aham Então cara, eu fiz uma coisa que eu não recomendo as pessoas fazerem Mas eu já tinha feito antes Tinha dado certo outra vez Em outra moto Quem já foi dono de moto velha Vai me entender E em outra ocasião Eu já dei manutenção Em bateria E funcionou Tranquilamente Tudo certo Limpei Repus o líquido A solução de bateria E tudo tranquilo Porém dessa vez Não tivemos O mesmo sucesso Olha Camaro SS Cabriolete Porém dessa vez Não obtivemos O mesmo sucesso O que acontece É Tentei fazer a manutenção dela Era uma bateria selada Bateria que não tem as entradas Não tem aqueles As aberturas Pra ser feita a manutenção Pra ser trocado fluido E tal E aí abri uns buracos Na bateria Limpei Troquei solução Só que não deu certo Cara Troquei a solução Limpei Limpei a bateria Troquei a solução E não tive sucesso Mas por que eu não tive sucesso? A troca de solução Funcionou Tu troca Tu limpa E troca a solução Ali Tu já vê Que ela Que ela já dá Uma sobrevida Na bateria Porém É uma bateria selada Como eu falei E eu tive que abrir Os buracos Pra fazer a manutenção Correto Porém Na hora De eu vedar Os buracos Não funcionou Não funcionou Não consegui Vedar direito Os buracos E aí Na hora Que ela estava Perto De dar Carga final Quando estava Perto Da carga Final Começava A vazar A bateria Pelos Pelos buracos Que eu abri Bom Foi um desastre Começou a vazar Líquido de bateria E aí Aquilo ali É venenoso Pra caramba É um ácido Bom Foi um desastre Não tive sucesso Fiquei sem bateria Sem moto Apesar de eu estar Saindo pouco Ainda assim E ter carro E ter carro Também Ainda assim A moto É minha primeira opção E é mais fácil Ela é mais Rápido Mais econômico Eu preciso Eu preciso ter a moto Ali a mão Pra possíveis Saídas Mercado Ir na casa Da minha mãe Enfim Eu precisava Ter a moto E aí Eu tive que Comprar outra bateria Essa foi a solução Não aconselho Vocês a fazerem Tentarem fazer Esse tipo De manutenção Em casa Porque Cara Ele é O líquido Da bateria É bastante Agressivo Tanto pra pele Se pega na pele Se tu deixa cair Em cima De algum móvel De alguma coisa Ele mancha Ele corrói Não aconselho E não pode ser Jogado fora No lixo Convencional Fica Extremamente Poluente Então não aconselho A fazer em casa Mas foi basicamente Isso Cara Não deu certo A manutenção Na bateria A bateria Foi pro pau E eu tive que Comprar outra Eu ia comprar Elear De novo Porque eu gostei Bastante da bateria Elear Que mesmo eu deixando Ela zerar Por muitas vezes Ela só veio a falecer Mesmo Quando A moto ficou parada Inclusive Tem uma vez Que eu deixei A bateria zerar Eu só fiz uma ponte Fui pra casa No outro dia Eu bati Chave No outro dia Eu bati arranque E ela tava Bombando Funcionando Dessa vez Não fui feliz Bateria Foi pro pau Mesmo Mas é isso Comprei uma bateria Moura E estamos sendo felizes Ah O que que eu acho Da bateria Moura Nada Liguei a moto Quatro vezes Depois de colocar A bateria Moura Eu só vou ter alguma coisa Pra dizer dela Eu espero Daqui uns dois Três anos Então Então é isso O resultado Da função Da história Da bateria Foi esse Cara Que saudade De andar de moto Olha É horrível Ficar muitos dias Sem andar de moto Tu já fica Dentro de casa Sem sair Sem ir A lugar nenhum Sem Praticamente Trabalhando Comendo E dormindo Pra quem Ainda trabalha Pra quem Ainda tem trabalho Deixa eu vir Um pouco pra trás Senão O cara Não vai conseguir Passar aqui Mas Só dentro De casa Só Trabalhando Comendo E dormindo E Cara Bate Uma Ansiedade Uma loucura Sem andar De moto Sem Fazer nada Tipo Sem Sem ser Pra rua Vai Eu sinto falta Que saudade Que eu tava Da minha moto Meu Deus Aí Claro Ainda De vez em quando Eu ia no mercado De moto Mas era tiro Rápido E aí Sem a moto Nossa Aí sim Bateu Desespero Eu tinha aqueles 10km De ir no mercado De moto Já dava Um up Nos ânimos Sem moto Meu Deus Então é isso Grisada Até o próximo Vídeo Valeu Fui 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 Fui